Fala gente, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre algumas coisas que acontecem por aí afora no evangelho que eu tenho certeza que você nem ouviu falar um grande exemplo é um cordeiro aqui numa cruz que colocaram querido que é um nível de heresia máxima e aqui também nós vamos ver esse vídeo aqui onde a pessoa ali é meio humano e meio vaca que isso meio vaca e pra poder fechar a tampa vamos ver um varão aqui que namora há 4 meses com uma pessoa que morreu há 2 anos aí não dá não que é bom como é que pode uma coisa dessa querido? como sempre loucura com doideira né? como é que pode isso? isso aí querido cara não dá pra levar a sério um negócio desse não mas a gente vai ver esse vídeo aqui tá? antes da gente ver esse vídeo nos siga no instagram não esqueça, deixa o seu like aqui pra poder ajudar a gente a crescer um pouco mais bora pro vídeo se liga no rabinho mexendo essa senhora que tá transformado uma parte do corpo animal, outra parte humano ela é possível que ela foi vítima de uma obra de bruxaria de um grande livro de um grande livro ela pode ter feito um mal pra uma pessoa ela pode ter se relacionado com uma outra pessoa que de acordo a tradição não é aceitável ou qualquer outra coisa são muitas coisas que envolvem e que dão essas consequências agora, esta senhora aqui, ele está tentando fazer uma obra, um ritual né? um ritual pra tentar reverter e pessoas que passam por esse processo elas são levadas as entidades tradicionais que são chamadas de soba 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 são pessoas são entidades tradicionais que resolvem esse tipo de problema deixa aqui nos comentários tá repreendido, tá, querido? a mulher tá com espírito de vaca? hehehe que isso, cara? que isso? e segundo a tradição lá, né? dele, ele tava dizendo ali que essa mulher ou se relacionou com alguém de fora da tribo ou cometeu algum erro lá na religião que isso, cara? que isso, varão? e nessa partezinhas aqui, nós vamos ver, querido pra mim, essa daqui é a heresia máxima eu acho que nem os maiores dos heresias aqui do Brasil alcançou essa heresia aqui, querido pegaram uma ovelha lá, um bode, sei lá arrancaram, meu Deus e botaram na cruz e vamos ver a pessoa adorando, tá? adorando vamos ver de novo porque nem eu tô acreditando nisso daqui, querido veja isso o ser humano realmente se submete a cada coisa adorar, querido um animal desossado numa cruz e as pessoas ali adorando cara, o lapetão ama esse tipo de pregação esse tipo de gente ele tá esperando por você, querido vai lá fica lá adorando aí o que é isso, cara? e aqui nesse videozinho nós vamos ver o camarada que namora há 4 meses sendo que a mulher já morreu há 2 anos atrás aí não dá não, quer vão tô assombrado esse daí tá meio doido, tá não, velho? tu crê nisso aí? aí ele fala poxa, amor eu tô achando você meio fria a mulher já morreu, ué? como é que ela vai estar quentinha? só esqueceu de enterrar, velho coração gelado que isso, mano? e aí, esses caras aí, mané? sei lá, mané? tem parte com bicho ruim que isso, barão? Castelo Manuel é nome de quem? meu nome? é o teu nome Castelo Manuel estou vendo Zango 3 estou vendo Zango 3 Deus me pediu pra orar pra si porque algo mal aconteceu há 3 meses atrás rápido, rápido, rápido 3 meses atrás o que que acontece? o que aconteceu é o seguinte você começou a desenvolver um relacionamento com uma jovem chamada Maria sim essa jovem chamada Maria vocês se conheceram num quintal em Viana sim onde vocês costumam aí beber coisas quentes sim, é mesmo isso coisas quentes coisas quentes eu sei o que que é aguardente 51 velho barreiro pitu e agora tem as barrigudinhas de plástico desse tamanho que é o café da manhã da rapaziada aquela rapaziadinha que tem uma bochechinha bem cheinha o pé bem inchadinho e se treme no dia 2 antes de você vir aqui no culto você já bebeu este pacotinho pacotinho sim, já, já bebi é? já mas Deus está me dizendo essa jovem Maria você se conheceram lá há 4 meses atrás sim, é isso mesmo só que a semana passada você decidiu ir na casa onde ela te mostrou que é a casa dela sim você ao ir na casa dela há dias aqui atrás você descobriu que a família dela disse ela não existe já morreu faz 2 anos atrás é mesmo assim mas você tem relação com ela atualmente mas ela já morreu há quanto tempo? há 2 anos atrás dizem que ela já morreu há 2 anos mas nós estamos sempre mas vocês estão sempre sim já há 4 meses que vocês estão juntos sim mas ela já morreu sim quando você foi lá na família te disseram que ela já já morreu não, agora agora pensa tu vou lá pedir a mão da minha da minha namorada vou lá falar com os pais que eu estou querendo namorar com ela chega lá os pais falam que isso querido mas respeita aí a nossa querida já morreu tem 2 anos que isso varão quer dizer que esse irmão estava namorado com o que? morto desde aí toda tua vida não vai pra frente tudo que você está fazendo não prospera tudo que você está fazendo não avança irmãs quando vocês estão bêbadas quando vocês estão estimuladas com bebida não é qualquer homem que você vai abrir os tarefários não é qualquer homem que você lhe faz pagar o imposto ela está namorado com esse homem há quanto tempo com essa mulher há 4 meses afinal de contas a pessoa que ela sai com ele já fez o que? já morreu já morreu eu estou rindo mas não é engraçado não tá querido como é que o cara vai se relacionar com uma pessoa que já nem entra cara eu fico vendo esse negócio aqui lá de Moçambique de Angola esse negócio eu fico doido porque são é muito surreal as coisas entendeu vocês vão ver aí vocês já viram um vídeo aí de 3 bruxas querido que caiu foi fazer um mal para uma pessoa chegou lá a mulher estava orando as 3 bruxas caíram no centro de uma cidadezinha lá que isso bruxa feia com força que isso ou que vão a bruxa do filme pô pelo menos elas são bonitinhas né querido tem um chapéuzinho isso tem aquela isso tem uma bruxazinha que faz assim ó mexe o nariz eu não sei o nome Felice olha essas aqui meu amigo batida de caminhão de frente que isso cara passa até uma casa de abelha mano acho que caíram de cara do caíram o filme amassou tudo que isso eu hein há 12 anos mas eles namoram há 4 meses se totolam bem saem vão passear vão beber afinal de contas tá andando com quem morta também é onde esse mundo esse mundo tá dá medo quando chegaste lá te falaram que ele tá morto o que é que você fez sentiste o que quando te falaram que ela já morreu eu fiquei assim meio admirado porque eu não tava aqui tá porque ela tava sempre comigo ela tava sempre comigo eu não tava acreditar você não tava acreditar sim que ela já morreu há 12 anos sim mas é ó mas o cara quando bebe muito mas muito mesmo você já viu que ele sempre conversa com alguém não tem ninguém mas ele tá conversando tá jogando baralho o cara tá doidão começa a falar sozinho canta tem aqueles que cantam eu não sou cachorro não pra viver tão humilhado de repente é isso que tá acontecendo com o cara né de repente ele tem uma mulher imaginária só vê quando entra a pinga como é que tá tua vida agora minha vida é o seguinte eu não me sinto tão bem e não tomamos bem também foi o explícito disse também não tô conseguindo ter emprego já trabalhei até hoje tô quase cinco anos sem trabalhar a invés de pêndulo de biscate a invés também passo só na casa da bebida é muita coisa sabe que desde que você começou a namorar com essa Maria a tal morta única coisa que você sente desejo é só beber e sexo beber e sexo beber e sexo é mesmo assim mas você sozinha não conseguia notar que era suspeito sempre que você pensasse só dela já tava na porta não você sozinha não sentia essa preocupação não não sentia isso eu também tô inocente é tô inocente ou tava inocente você só tava a seguir o totolo sim vem encosta um bocadinho aqui pode parar aí quer dizer que você só tava a seguir a emoção sexual sim é isso garanhão não é te humilhar mas quero falar a verdade posso falar a verdade sim pode nos últimos tempos o teu pênis tá cheirando mal tá cheirando podre que isso querido vai tomar um banho querido tipo podre 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 é podre o teu órgão genital podre então você dorme com o morto tá esperando aqui de retorno algum de nós que estamos aqui é possível que já dormimos com o morto é possível quatro meses a namorar você só pensa agora pra ir visitar casa você só namora não conhece nem a casa do talipapoite só papoite 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 você sabe se ele é papoite de verdade ó já vou falar tem muito casal que assiste os vídeos do papo com oliv vê essa tua varoa aí querido sei lá irmão liga pro pai liga pra mãe de repente você tá com uma igual aquele filme um morto muito louco do seu lado dá uma cheirada na varoa no sovaco se não tiver legal filho já pode já já pensar de repente eu tô com uma ex-defunta aqui eu não consigo acreditar nisso aqui não gente ou já foi deixa eu vender hoje não pode ver o Obama ela sozinha já tá sem entregar não pode ver um homem que tem dois iPhones ai 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 quer dizer ela já faz equivalência do iPhone dois iPhone bom a gente sabe que tem muita coisa que acontece por ai mas a gente não sabe o nível por exemplo pô a pessoa pegar um animal desossar desossar não tirar a carne ali botar ali crucificado e adorar eu acho que é o nível máximo já pode voltar já o senhor já pode não calma volta agora não que eu ainda tenho que 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 a carne aqui né calma ai só mais um pouquinho que eu to me consertando tá e o outro vídeo lá da mulher com pé de boi com rabinho de boi metade mulher metade vaca pô aonde que o povo tá 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 nascendo cara já que eles estão nascendo nessa terra aqui será que o cérebro que eles tem é o mesmo que o nosso tem que a gente tem pô é inacreditável a o que o ser humano é capaz de fazer cara eu acredito sim que existe essas coisas por aí por exemplo as vezes as pessoas pedem pra me falar daqueles bruxos lá que fica rodando o primo it faz até o primo it ficar rodando lá com aquele monte de palha tudo todo mundo fica pedindo pra me falar daquilo ali tá eu sei que tem uma pessoa ali entendeu a gente fala não é um espírito que entra ali embaixo das palhas e começa a rodar é né é um espírito né pega uma 12 querido aponta e chama bum aí filho se não machucar ninguém então realmente é um espírito porque né dá uma rajadona de fuzil ali duvido querido duvido 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 até o que eu vi voando que ele falou ó tem um que voa eu fui olhar o cara voando uma corda pendurada atravessada ali e o cara voando ah pô pera aí ô ô espírito eu quero agradecer aqui a todos vocês que passam pelo canal vocês que se inscrevem todos os dias entram bastantes inscritos aqui no canal e também sei que tem um povo que passa e não se inscreve você impede do meu canal crescer querido você gosta de mim gosta do que vão gosta do conteúdo mas não se inscreve por favor ativa inscreva-se ativa lá também o sininho de notificação pra você receber todos os vídeos querido não faça isso comigo verdade hein ó quem não se inscreveu o lugar vai acabar de noite domingo isso aí família eu sou o davi oliver e eu sou o dom kevin inscreva-se no canal ativa o sininho de notificação deixa like deixa comentário ó até o próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto